Projeto de lei 1205 de 2019, discutir e votar proposições da comissão. A presente sessão está suspensa por prazo indeterminado. Presidente, assuma aqui. Projeto de lei 1205 de 2019, em segundo turno, dispõe sobre a sessão de direitos creditórios de titularidade do Estado relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. Autor, governador, Romeu Zema Neto. Tem emenda? Tirou? Emenda? Presença. Emenda de quê? Tirou. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta comissão, por meio da mensagem número 54, de 6 de novembro de 2019, o projeto de lei análise altera a lei complementar número 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença... Vai passar o projeto errado aqui. Desculpem. Esse aqui foi tirado de pauta. Não tem parecido. Peraí. Essa presença avoca a relatoria. Relatório. A proposição de lei empígrafa de autoria do governador do Estado dispõe sobre a cessão de direitos creditórios de titularidade do Estado de Minas Gerais relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. Aprovado o primeiro turno na forma original, com a emenda número 1, vem agora o projeto desta comissão para dela receber e parecer para o segundo turno. nos termos do artigo 102, parágrafo 18, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. O artigo 1º da proposição pretende autorizar o Poder Executivo aceder onerosamente a pessoas jurídicas e direito privado e fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, direitos originados de créditos presentes e futuros, 1, oriundos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. 2, decorrentes dos direitos econômicos a que o Estado de Minas Gerais faz jus em relação às ações de emissão da Codemig, inclusive dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outras distribuições devidas ao Estado de Minas Gerais. Por sua vez, o artigo 2º da proposição dispõe que a cessão dos direitos creditórios autorizada deverá, 1, limitar-se aos direitos creditórios de titularidade do Estado de Minas Gerais, oriundos da Codemig, que vierem a ser devidos ou, de qualquer outra forma, se materializarem entre a data celebrada nos instrumentos relativos à respectiva a cessão, de que trata o artigo 1º e o dia 31 de dezembro de 2032. 2, realizar-se mediante operação em caráter definitivo na forma de legislação e regulamentação aplicáveis. 3, isentar o Estado de Minas Gerais de responsabilidade, coobrigação, compromisso financeiro ou dívida relativos à solvência dos direitos creditórios de que trata o artigo 1º, bem como a sua solvência dos aspectivos devedores. Por fim, pontua o artigo 3º da proposição, que a receita decorrente da cessão de que trata esta lei poderá ser utilizada no seu todo, seja em parte, para compensar déficit regime próprio da Previdência Social do Estado de Minas Gerais. A proposição foi aprovada em primeiro turno, com a emenda apresentada pela Comissão de Escalização Financeira e Orçamentária. Em segundo turno, a proposição foi apreciada pela Comissão de Minas e Energia, que apresentou o substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno, substitutivo este, que traz aprimoramentos de ordem técnica e de redação parlamentar, tornando a proposição mais clara e propondo contornos mais definidos na cessão de crédito que se pretende autorizar. Entendemos que a proposição merece aprovação na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Minas e Energia, texto que está em plena compatibilidade com o interesse público envolvido, qual seja o de autorizar a alienação de ativos, porém, com estabelecimento de condições que confiram maior insegurança jurídica e transparência à administração pública. Por fim, registre-se que o substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Minas e Energia, contempla medidas importantes para resguardar preocupações suscitadas ao longo das audiências públicas realizadas nesta Casa Legislativa. Com base no exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 1.205, 2019, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Minas e Energia. Em discussão, o parecer. Concedo a palavra para discutir o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, pode encerrar a discussão. Eu queria encaminhar a votação. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, em que pese nós termos praticamente exaurido o processo de discussão e encaminhamento durante os trabalhos realizados aqui mais cedo pela Comissão de Minas e Energia, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo empenho, que talvez não tenha tido a mesma visibilidade que os demais colegas deputados, mas sabemos do seu empenho, e do empenho, da dedicação, e do trabalho que Vossa Excelência teve para também costurar e conseguir convergir um melhor texto que pudesse, eu diria, contemplar, se não todos, mas o conjunto da maioria dos deputados e deputadas desta Casa. É bom que todos, que aqueles que estejam nos assistindo neste momento, nós estamos votando o parecer de segundo turno na Comissão de Administração Pública do PL 1205. O projeto de lei 1205 é aquele que permitirá ao governo a realizar uma operação financeira e, com essa operação financeira, arrecadar algo em torno de R$ 5 a R$ 6 bilhões para poder fazer o pagamento, no quinto dia útil, de todo o funcionalismo público do Estado, também o pagamento do 13º de todo o funcionalismo público do Estado, conforme dito aqui ontem pelo secretário de Planejamento e Gestão, o senhor Otto Levy. Portanto, é um projeto muito importante que nós estamos votando neste momento. e amanhã, às 10 horas da manhã, teremos a votação definitiva em segundo turno. Então, você que é servidor público, civil ou militar, amanhã, às 10 horas da manhã, nós estaremos votando definitivamente o PL 1205 de 2019, que trata dos chamados recebíveis da Codemig, que permitirá a operação financeira por parte do governo, operação essa, que o governo vai botar fim ao parcelamento dos salários e fará o pagamento em parcela única do 13º. Portanto, vocês estão todos convocados para participarem amanhã nas galerias do plenário, às 10 horas da manhã. Então, eu queria aqui, presidente, reforçar essa convocação a todos os servidores públicos, civis e militares e, obviamente, parabenizar a vossa excelência, parabenizar os colegas da Comissão de Minas e Energia e lamentar, presidente, lamentar mais uma vez que o deputado Guilherme da Cunha tenha apresentado um substitutivo na Comissão de Minas e Energia na condição de vice-líder de governo. Na condição de vice-líder de governo, nós esperávamos que ele fosse um pacificador, um facilitador da tramitação da matéria. Pois é, esse é o papel de quem exerce aqui a função de líder ou vice-líder de governo. Mas, infelizmente, não foi essa conduta aqui na Comissão de Minas e Energia. Mas eu queria parabenizar a todos, parabenizar todos os deputados aqui da Comissão de Administração Pública e a colega deputada também que se faz presente, no sentido que nós aqui vamos votar o projeto sem nenhum tipo de posicionamento contrário, mas todos votando favoravelmente, porque entendendo a necessidade que esse projeto tem de ser aprovado amanhã, às 10 horas da manhã, para que os servidores públicos, civis e militares possam acabar com essa agonia, com essa, eu diria, esse desespero de conviver com o parcelamento de salário e sem o déficit terceiro com o pagamento integral. Parabéns, presidente, vossa excelência, pela condução e pelos trabalhos de bastidores que fez com que vossa excelência trabalhasse de forma muito tranquila, muito, eu diria, sem alarde, mas fazendo o melhor para que a proposta pudesse chegar a esta comissão na data de hoje, nesse momento, de forma acontento para que todos pudessem votar de forma tranquila e dando condições do projeto ser apreciado amanhã em segundo turno, em definitivo, às 10 horas da manhã em plenário. Muito obrigado, vossa excelência. em votação o projeto de lei 1205-2019 em primeiro turno, em segundo turno. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Algum senhor deputado ou senhora deputada deseja fazer a declaração de voto? Deputado Raul Belen. Presidente, eu quero, da mesma maneira, cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os membros dessa comissão, cumprimentar a comissão de Minas e Energia pelo trabalho desenvolvido em relação a esse projeto que chegou na casa e foi discutido de forma tão responsável por todos os deputados, pelos líderes, pelo presidente dessa casa. Eu acredito que amanhã esse projeto vai para segundo turno no plenário de uma forma muito melhor que ele chegou aqui. Então, nós precisamos fazer esse reconhecimento do importante papel do poder legislativo e melhorar um projeto. Nós sabemos que esse projeto não é o ideal, até porque nós encontramos isso, a necessidade do Estado de fazer esse tipo de operação se deve a um governo desastroso que criou todas essas dificuldades. Mas, afinal de contas, vão-se os anéis e ficam os dedos. Para a gente, pelo bem do Estado de Minas, para pagar o salário do servidor público, pagar décimo terceiro e dar aí condição mínima de conduzir o governo, é necessário a aprovação desse projeto. Então, fica aqui a minha ponderação em relação ao projeto 1205, senhor presidente. Obrigado, deputado. Nós queremos destacar aqui a participação da nossa comissão, juntamente com a Comissão de Minas e Energia, e o engajamento aqui dos 77 deputados no aprimoramento dessa proposta do governo. 76. Mas foi importante, eu acho que Minas Gerais ganhou muito. Nós evitamos aqui possíveis danos ao Estado em mais de 10 bilhões de reais. Eu acho que o projeto foi brindado, eu acho que foi bom para o governo, foi bom para Minas Gerais e foi excelente para os investidores, porque eles vão ter muito mais clareza e segurança com regras claras. Digo esse passagem, o projeto chegou nesta casa com quatro artigos e está saindo com nove. Então, é sinal que teve um aprimoramento grande, não só nos artigos, mas também nos parágrafos e nos incisos, no conteúdo. Então, eu quero agradecer aos companheiros aqui da comissão pela confiança e pelo apoio. Nós tivemos uma discussão longa desde sexta-feira, foram mais de 20 horas de reunião para poder aprimorar esse relatório. E eu acho que houve um ganho grande para Minas Gerais. Parabéns aqui para a nossa comissão, para a nossa equipe. E extensivo aos nossos consultores, à nossa equipe aqui da comissão. eu sempre digo que os nossos consultores aqui são de primeira linha, são nossos professores, que estão sempre com a gente, nos ajudando a aprimorar matérias tão complexas como essa do PLC 28. Obrigado a vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece para os presidentes parlamentares. Desconvoca a reunião das 18 horas. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Obrigado. para a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.